Olá, o nosso Boletim Esportivo de hoje fala de futebol, fala de campeonato piauiense. Amanhã vai ter bola rolando lá na Cidade de Altos, no Estádio Filipão. Jogo marcado para as 15h45, jogo este que a Rádio Antares transmite ao vivo, direto lá da Cidade de Altos. O jogo vai rolar para Altos e Flamengo. O mesmo Alto que jogou com o Flamengo no final de semana e não conseguiu vencer, perdeu. E o técnico Maurílio Silva tenta explicar a situação do Altos hoje dentro do campeonato e por que o Altos não vem desenvolvendo um bom futebol. Já não é mais desculpa, já não é mais motivo para todo mundo ficar falando toda hora, ah, porque está cansado. Nós temos que rever, temos que ver situações que o atleta vai ter que superar a dificuldade. O futebol não é todo dia você jogar uma vez por mês e pronto, e não ficar cansado. O futebol é jogo, jogo atrás de jogo. E eu acho que os atletas têm tentado se dedicar ao máximo. Às vezes nós tivemos alguns percalços que nos atrapalham, momentos, um lance como esse. Nós erramos uma vez e tomamos o gol. Isso é ruim, isso é emocional do atleta, vai lá embaixo. Mas nós vamos trabalhar, nós vamos recuperá-los. Na quarta-feira temos a volta, né? Da mesma forma que conseguiram o resultado aqui, nós podemos conseguir em casa. Está aí as explicações do técnico Maurílio Silva. E ontem, na reapresentação da equipe do Altos, para dizer que era para ser um treino dia pronto para o jogo contra a equipe do Flamengo, os jogadores receberam aquele puxa de orelha do presidente Varto Lacerda, que ontem fechou as portas para a imprensa para dar aquela chamada nos jogadores do Altos. O Altos tem mais dois jogos difíceis pela frente. Pelo Campeonato Piauí, se joga amanhã contra o Flamengo, e na próxima quarta-feira, aqui em Teresina, contra o Riva. Aí fecha o número de jogos atrasados pelo Campeonato Piauí, e vai para a última rodada, esperando já estar classificado. Na pior das hipóteses, o Altos pode entrar como quarto colocado. Mas a campanha que o Altos vem fazendo no Campeonato Piauiense, não é esperada nem pela diretoria, e nem mesmo pela torcida do time do Jacaré. O time do Altos, jogando amanhã pelo Campeonato Piauiense, puxa o freio de mão, ou melhor dizendo, muda a chave, e joga no próximo sábado, em João Pessoa da Paraíba, contra a equipe do Botafogo. O jogo será válido pela Copa do Nordeste. Esse foi o nosso Boletim Esportivo, para a TV Santos, para a Rádio Antares, e para o Portal 86.